Música Este é um curso introdutório sobre direitos autorais que tem por objetivo te qualificar de forma que você tenha um conhecimento mais aprofundado e isso te dê mais segurança no trato das questões de direitos autorais que envolvem suas atividades profissionais aqui na Fiocruz. E dentre os temas que iremos tratar, nós vamos tratar um pouquinho da história dos direitos autorais, trataremos também da sua normatividade, ou seja, quais são as normas que se aplicam que regulam os direitos autorais, enfrentaremos a questão de autoria, enfrentaremos também a questão do que é protegido por direitos autorais e o que não é protegido por direitos autorais, mas pode ser protegido por outras formas de propriedade intelectual, enfrentaremos igualmente que direitos são atribuídos aos autores sobre aquelas obras que produzem, mas não só isso, nós também verificaremos quais são os direitos dos usuários. Então vocês saberão identificar quais obras estão em domínio público ou não, saberão também identificar quais são os usos livres, permitidos, autorizados pela nossa legislação, no qual você pode não só usar, mas usar sem autorização e sem remuneração prévia. E por fim, entraremos também na questão dos contratos. Isso antes de tratarmos do ponto específico, que é a própria política de acesso aberto e seu funcionamento e a sua relação com os direitos autorais e também os recursos educacionais abertos, uma nova iniciativa, uma iniciativa recente, mas que já produz alguns frutos muito consideráveis. Então aproveito para convidar-lhes para assistir todos os módulos que se seguem e ao final eu posso garantir-lhe que você terá muito mais segurança ao tratar de todas as questões envolvendo direitos autorais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.